Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do Cláudio. Jorge. Otero. Mandou ela pra frente. Toque pelo alto. Bola esticada na ponta, com muita força. Não, assim não. Não. Mandou a bola ali pela esquerda. Otero. Otero. É lateral. Otero. Valeu. Está em... Olha o chute! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Abriu o jogo pela esquerda. Cruzou. Chuteou. Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. puz Jaim Fixe... Noanken du fl pontos ouvintes. Oraão do goleiro é o gol. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Puzat ainda, baiamcka sakingea l alcance, que eleira lá. Bem paz, também chutei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Cruzamento Ih, rapaz, agora complicou pra eles Deixou pra trás a defesa É, dessa vez a defesa levou a melhor Passou pelo marcador Tomou um tranco ali e perdeu a bola